O senhor foi... Júnior Freire, o senhor foi nos festejos? Fui, fui sim, nos festejos. O senhor assistiu às quadrilhas? Às quadrilhas, assisti à missa, participei das festividades na praça. Ah, o senhor participou da organização também, né? Foi, também. Fui pro campeonato do Campeonato de Futsal, participei de todos os eventos aí do festejo. Legal, como é que foi? Teve bagunça ou teve segurança? Não, foi o festejo seguro, né? Teve saúde, ambulância, polícia? Saúde, tenda da saúde, teve polícia. Teve comida? Comida. Artesanato? Artesanato, tudo, viu, Ed? Qual o show que o senhor frequentou lá, foi? Todos os shows que estiveram na praça, eu estava presente. Então foi Felipão, deixa eu ver mais, Júnior Viana, Mastruz com Leite, Renata Santos, Léo dos Teclados, né, o Léo Cafuné? Isso, Tony Pires, Zé Cantor, Paulo Jefferson. Epa, foi mesmo, né, estou vendo. Obrigado, hein, senhor? Valeu, meu irmão. Júnior Freire. Um abraço. Estou aqui conversando aqui, parlamentando, né? Obrigado, fica com Deus.